Você vai alcançar em três meses Você vai alcançar em três meses o que você não alcançou no ano passado inteiro Por que passou? Porque você vai ter comunhão com o Senhor Como eu profetizei aqui, teve gente que recebeu Em três meses será o tempo suficiente Para Deus mostrar que Ele é na sua vida Mas por favor descansa Se alguém está recebendo essa palavra, bate Porque o controle está nas mãos dEle, Ele estava descansando